Eu não quero nem saber Onde estás? Onde vais? Onde vais? O que interessa é correr Corre o dobro quando cais Quando cais Não é do signo mas é O que consigo fazer Tenho movido o marés Sou lua para quem quer mover Eu sou o vento, eu sou o fogo Com gente tão louca Se vens para me impor Acendo o meu fogo Apago o teu esforço E o ferro entortou-se Como a água de um poço Quem fui é quem sou É quem vivo e não dou A vida há quem finge E nunca tentou Concretizar som Concretizar som Eu fico quando dou o pé Para diferente só basta ser Olha bem para mim sem algema Sigo-me o caminho de muita sina Sempre destemido e sem problema Muito confundido com John Cena Tudo dá motivação Justificas quem tu és Quando apertas o botão Que sabe quem tu veres E eu tenho-te dito Tu tens um limite Monta-te um pico No outro mundo existe Sol arrefecido Tu nunca desiste Enquanto houver um brilho Primo o teu gatilho Nem o que equivo Cluma no rastilho O destino é esquivo Nada estava escrito Até teres vivido Nunca arrependido Do que fiz repito Foca-te no que queres Escuta quem tiver Contigo na bag Porque há muito resto Peço a internet Sem crescer modesto Ouro vez ao perto Eu sou platina lida Corpo vem da lisa Mas a sou linficta Deu-me chama viva Fiz da vida rima Para curar a ferida Vivi à deriva Então Eu não quero Nem saber Onde estás Onde vais Onde vais Não é do ciclo Mas é O que consigo fazer Tenho ouvido marés Sou lua Para quem quer mover Eu sou o vento Eu sou o fogo Consciente de um louco Se vens para mim embora Acendo o meu fogo Que apago o teu esforço E o ferro intertorce Com a água de um povo Não é do ciclo Não é do ciclo Não é do ciclo Não é do ciclo Mas é O que consigo fazer Tenho ouvido marés Sou lua para quem quer mover Sou lua para quem quer mover Eu sou o vento Eu sou o fogo Consciente de um louco Se vens para mim embora Acendo o meu fogo Apago o teu esforço E o ferro intertorce Com a água de um povo E o ferro intertorce Com a água de um povo